Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o episódio número 2, se prestes, Banskut 4, It's a Paltkime. Último episódio, a gente iniciou a série, se você não viu, Fê lá, tá? E eu por que que a você fez se cantar esse vídeo? Eu vou ficar olhando pra que é feito, eu peço desculpas por não ficar olhando com o muro e corpo com muita cor, tá? Bom, galera, eu vou escolher aqui umas roupas, eu vou pegar esse aqui com o Sir Bob. Então bora lá. Deixe seu like se você gosta, tá? Com essa série. Me incentiva a continuar, tá? Vou pegar e pôr o microfone aqui, aí fica melhor. Eu vou pegar e pôr o microfone aqui, aí fica melhor. Vou pegar e pôr o microfone aqui, aí fica melhor. Olha que que tá, olha que tá esse skin. Eu quero mais, fica esse flash patch, galera. Eu vou pegar e pôr o microfone aqui, aí fica melhor. Eu vou pegar e pôr o microfone aqui, aí fica melhor. E aí 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 Eu não vou pegar qualquer sascais, sascais. Merda. O que quer saber é que se for, que eu não vou fazer esse bônus. Pô, nem falo nada. Não falo nada. Não falo nada. Acabamos só fácil Galera, deixem aí nos comentários se vocês preferem essa posição que a FaceTime fique Ou com a outra, tá? Comentem aí, tá? Eu vou com... Cores crescoradas Vem com a escada E aí 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 Comecei bem E aí 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 Ah galera, esqueça o bônus, não quero nem perder o que tem Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não É, não, 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 não Vamos lá. 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 Vamos lá.